. Xingu, rio que banha a cidade de Altamira, no sudoeste paraense. Formado por ilhas, cachoeiras e belas praias, com bancos de areia e abundante em espécies de peixes. Esse é o rio que no próximo dia 21 de abril de 2023, será o cenário para o 21º Torneio de Pesca do Pacu de Seringa. Forme sua equipe com até 5 competidores e venha mergulhar nessa aventura pra fisgar o peixe que desafia o pescador e só existe na região do Xingu. Uma realização do Xingu Praia Clube